Eu queria trazer só um comentário breve aqui, uma ideia, uma orientação para quem esteja planejando fazer um programa de treino, pós fase inicial do treinamento, na questão de número de repetições e observando a cadeia cinética do exercício. É só uma dica rápida aqui. Vamos olhar os quatro grandes, agachamento, supim, deadlift e desenvolvimento. Vamos olhar aqui o agachamento. O agachamento é o segundo exercício em cadeia cinética, ou seja, amplitude de movimento. Então, assim, ele tende a funcionar bem ali, quatro, seis repetições mesmo. Só que ele é um exercício, como eu tinha dito antes aqui no canal, o exercício tecnicamente é o mais complexo. Então, tu precisa praticar mais vezes. Então, o agachamento, tu manter ali quatro a seis repetições, é interessante se manter um número um pouco mais alto de séries. Três a cinco séries por treino. Ou então, utilizar uma frequência mais alta, para não ficar ali tantas séries assim no mesmo dia. Então, fazer ali duas, três sessões de agachamento na semana, é uma boa para ali manter o padrão técnico. E já que ele é muito complexo, tu precisa ali praticar para fazer bem ali o refinamento. Principalmente se for agachamento barra baixa. Então, duas, três vezes na semana, quatro a seis repetições. É uma ideia para tu ali, pelo menos, introduzir um bom programa de treino no agachamento. Vamos olhar agora o supino. O supino é um exercício que, de todos os quatro grandes, é o que tem a cadeia cinética menor. Ele é, normalmente, amplitude de movimento menor. Então, o trabalho por cada repetição vai ser menor. Então, seria interessante subir um pouquinho mais as repetições. Talvez ali trabalhando de seis a oito repetições. Para, digamos assim, ter uma tonelagem legal para se estimular. No número de séries, vamos manter ali três séries mesmo. Também não precisar aumentar tanta frequência. Duas vezes na semana funciona bem. E para o diametralmente oposto, o desenvolvimento, é a cadeia cinética maior. Então, o número de repetições, um pouco mais baixos. Normalmente, tende a reagir bem de um a três. Só que o desenvolvimento, ele é o exercício que é o mais sensível à alteração técnica. Quem já fez um desenvolvimento pesado, sabe que quando a barra sai um pouquinho do lugar de onde deveria ir, é difícil completar. Então, é um exercício que é, que demanda tu praticar bastante. Praticar várias vezes na semana, para ter o refinamento técnico. Ele é o mais sensível mesmo. Porque envolve menos massa muscular, é mais dependente de massa muscular. Músculos menores, melhor dizendo. É o exercício que é o peso, que a barra está mais distante do chão. A área de contato é menor. Então, os fatores de instabilidade são grandes. Ele é o exercício mais instável. Então, tu precisa praticar mais vezes. Então, ali, no mínimo, no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, duas vezes na semana. Mas, se tu quiser realmente, assim, focar em melhorar o desenvolvimento, é ali três, quatro vezes na semana ou até mais. E treinar pesado. Fazer um número também razoável de séries. Talvez, três, quatro. Até cinco séries, no máximo. Mas, três, quatro é uma boa. E, finalizar aqui, o nosso querido deadlift. Ele é o segundo ali, na cadeia cinética mais curta. Só perde para o supino. Só que, assim, ele é o exercício que, de todos, é o mais simples, tecnicamente falando. Então, é um exercício que a gente não precisa praticar tanto, assim. É o mais simples, então, é mais fácil tu fazê-lo. Então, tu não precisa de um número alto de séries. Não precisa praticar ele muitas vezes na semana. Só que ele taxa demais o nosso sistema nervoso. Ele é o exercício que mais vai taxar o nosso sistema nervoso. Porque tu tem que, ali, pelo nome, né? Deadlift, dead stop position. Porque tu tem que tirar a barra do chão todas as vezes. Então, ele vai taxar mais o sistema nervoso. Então, tu não vai ter, ali, a ajuda do ciclo alongamento e do encurtamento com os outros exercícios. O desenvolvimento ali na primeira repetição. Beleza, mas depois, tu acaba tendo, né? No agachamento do supino. Vai ter. Supino, mesmo que tu faça pausado ali, alguma coisa ainda vai ter. O agachamento, com certeza. Então, o deadlift, tu tirar a barra mais bruta do chão, né? Tu começa o movimento de maneira mais bruta. Então, por isso que ele é mais pesado. Então, de 1 a 5 repetições, no máximo 3 séries. Focando, talvez, mais ali, de 1 a 3 repetições, ele tende a reagir muito bem. Isso aqui é só recomendações básicas, assim, pra tu iniciar um programa. Não, sinceramente, tu só precisa fazer essas repetições, essas zonas de repetições. Mas, pelo menos, pra começar e depois, né? Fazendo ajustes. Porque a própria antropometria, ela vai interferir. Aqui, eu tô realmente olhando do ponto de vista mais geral. Pensando, assim, uma pessoa que tem proporções, assim, proporcionais, né? Proporções corporais, assim, sem nenhuma discrepância, né? Sem ser braço muito curtinho, ou braço muito longo, ou pernas muito curtas, ou pernas muito longas. Estou pensando do ponto de vista mais geral. Então, essas recomendações, essas dicas bem rápidas aqui. Só pra tu ter um norte, se caso, tu esteja pensando em planejar algum treino aí pra esse final de ano, ou já esquematizando pro começo do ano que vem. E aí